A Associação de Empresários de Turismo do Castelo de Bode levou a cabo nesta segunda-feira a entrega a um conjunto de associados de uma placa de reconhecimento de parceiro efetivo da Associação. Esta é mais uma ação que visa valorizar e promover o território do plano de água e da envolvente da albufeira do Castelo de Bode através das empresas que ali desenvolvem a sua atividade. Jorge Rodrigues, presidente da direção da Associação de Empresários de Turismo do Castelo de Bode fez a entrega das placas de Jorge Esteves da Bracaça a Paulo de Carvalho da Ski World e ao empresário Rodrigues Esteves e explicou na altura as razões que levaram à associação a promover a iniciativa que será repetida futuramente com a realização de outras visitas a mais associados. Hoje a Associação dos Empresários de Turismo do Castelo de Bode vai iniciar a distribuição das suas placas de membros associados uma forma de reconhecimento da nossa rede. Queremos que os clientes do destino Castelo de Bode sejam bem servidos em toda a rede. e a primeira ideia de que vão ser bem recebidos é logo quando chega e vem a placa que os identifica como membros associados. A associação foi constituída em maio de 2017, já tem algum tempo, vamos andando, somos 23 associados neste momento. A ideia é que todos os operadores que estão, ou que queiram aqui a trabalhar à volta do Castelo de Bode atiram à associação para cada vez sermos mais representativos. Temos muita gente do alojamento, da animação turística, dos serviços, da restauração, das praias fluviais mas queremos sermos mais representativos que possível. Vamos ter a entrega da placa Abarcaça, representada por Jorge Esteves ele depois já dirá um pouco da história do que tem feito. O Paulo da Skill World tem aqui este espaço de venda de equipamentos equipamentos essenciais para a prática das atividades náuticas a base é em tomar e o armazém no entanto também tem aqui um ponto de venda e depois também poderá dizer há quanto tempo o faz e como o faz é uma empresa muito importante e com alguma dinâmica nacional às vezes a gente não tem essa noção de que está aqui a funcionar em tomar uma empresa com uma dinâmica nacional de equipamentos náuticos. O Rodrigo é um jovem empresário, empresário em nome individual aqui nascido e criado na Abarcaça mas que agora se constituiu como empresário em nome individual para desenvolver o wakeboard puxado por barca a atividade que ele pratica e a atividade que está a funcionar. Então Abarcaça Jorge Esteves isto é para fixar por cima da cama para a fotografia A Abarcaça é uma empresa que foi feita constituída em 1993 que nasceu com quatro sócios mas em 94 só tinha um, que era eu e seguiu até aos dias dois e tem trabalhado bem portanto e agora já tenho o meu filho também a ajudar-me aqui não há nada de especial Abarcaça tem parte da oficina tem evento ao lado recolha, lugar de bar tudo, todas essas dinâmicas essencial ou seja, a base logística de muita atividade náutica aqui na Serra é aqui que se passa naturalmente e como digo foi dos Pirneiros não sei se foi o primeiro ou não mas foi o segundo o Paulo da SQ World também tem uma empresa interessante e de certeza que vai falar é nosso associado membros fundador Abarcaça também é membro fundador da associação e a dinâmica da SQ World também já tem algum tempo já, nós começamos em 2002 eu e o Vítor depois de trabalharmos 10 anos neste ramo para uma empresa inglesa e o que nós fazemos é importarmos todos estes produtos para Portugal e depois distribuímos para o país todo portanto fornecemos tudo o que é clubes náuticos, as construções de praia as lojas portanto temos uma rede de distribuição ao longo do país trabalhamos assim à porta fechada porque o nosso negócio realmente é a revenda todos os dias agora só estão ali ainda duas mas daqui a bocadinho já vai estar cheio de encomendas mas ao final do dia a Transtadora passa e leva isto tudo ali estão para o Sezimbra para lá portanto distribuímos para o país todas estas coisas câmeras municipais ainda há por ter que fizermos um negócio grande pela câmara do Seixal também e pronto e as escolas todas as escolas do Rodrigo aqui na barragem e pronto e basicamente é isso abrimos em 2002 acho que a tíbia portanto vai fazer agora 16, 17 anos já estamos aqui o Rodrigo é um dos recentes associados da associação é embaixador da Estação Náutica do Castelo de Bode porque tem um passado praticante legboard relevante e a paz é que eu tenha ensinei mas não porque eu nem sequer nem se tivesse andado para enxergar não pegava não pegava de qualquer modo faz parte aqui de um conjunto de jovens que se querem instalar aqui ficar cá lá está o que o Jorge falava de tentarmos inverter esta questão da desertificação tem que ser a rejeição de condições para estes jovens ficarem e o Rodrigo é um dos que quer ficar gosta disto passa uns dias na água mas passa uns dias na água a trabalhar e felizmente acho que tem corrido bem tanto que não sei agora tem um barco que é o topo de gama do wakeboard e do wakesurf digo eu depois há de dizer e isso motiva a virem participantes do país todo e até muitos internacionais se os equipamentos forem bons e as condições forem boas não vem é mesmo assim e isso é o projeto dele porque ele mas ele virá dizer melhor como embaixador já está ali para dar entrevistas diz lá o que é que queres fazer da vida então é fixar-me aqui com isto das aulas do wakeboard do wakesurf tudo o que seja alugueres de barcos também tratamos e é tentar puxar o máximo de pessoas para cá para ver se isto resulta para ver se temos de ficar mais gente e se não começa toda a gente irem embora daqui para ver se conseguimos nos fixar cá do parto o o o o o o A CIDADE NO BRASIL